Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Vamos hoje discutir mais artigos do Regimento Interno, TR e a Pará, abordando o tema Instruções. Então, fique atento ao vídeo de hoje. Sobre o tema Instruções, prevê o artigo 179 do Regimento que, se houver necessidade de se expedir em instruções, a Secretaria do Tribunal vai provocar a sua elaboração mediante uma petição autuada e distribuída a um relator que vai apresentar ao tribunal uma minuta para a sua discussão e deliberação. As instruções que nós estamos falando aqui são as resoluções. Então, caso haja necessidade, caso haja, então, motivo que realmente provoque a necessidade dessas instruções, a responsabilidade por provocar a elaboração delas é da Secretaria do Tribunal. E tudo isso através de uma petição é distribuída a um relator que apresenta ao tribunal uma minuta para discussão e deliberação. Se o presidente ou qualquer dos membros do tribunal, ao apreciar causa a ele submetida, entender realmente pela necessidade de expedição de instruções, poderá, após o julgamento do caso concreto, apresentá-las sob a forma de minuta para aprovação pela corte. Então, nós temos ali o julgamento do caso concreto e depois, sob a forma de minuta, aprovação pela corte para que realmente instrua a todos ali, né? A respeito do que foi solicitado, do que foi necessidade apresentada pela Secretaria. Lembrando que o nosso curso de 100 questões do Regimento Interno está todo pronto para aquisição e disponível no meu site. Por fim, o artigo 181 prevê que, em qualquer das situações previstas, a Secretaria vai providenciar uma cópia da minuta para os membros do tribunal. Tranquilo, né? O que é mais importante desses artigos que foram comentados por nós? O artigo 179, de quem é a responsabilidade de provocar a elaboração das instruções. A responsabilidade é da Secretaria do Tribunal. Tá bom? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida pode mandar para cursosbrunoliveira.gmail.com e não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri